Deus abençoe o Trump e os Estados Unidos Nós vamos fazer a América mais forte, nós vamos fazer a América mais forte, nós vamos fazer a América mais forte Bora, bora, meu povo Grande Raul Fernandes Fala aí, meu irmão O povo disse que você sou eu, né? O Júlio Passos estava dizendo que o Raul Fernandes era eu Então ele está entrando aí, como é que sou eu? É cada coisa, né? Pedrão! Gente boa, rapaz! Aí sim, ó Assistindo o jogo do Goiás aqui, para ver se o Goiás ganha do Atlético Mineiro, tem que ganhar, né? Vamos ver se os esquerdopatas chegam aí para a gente bater um papo Se alguém quiser entrar aí, a gente vai entrar e bater Vai ter bater aqui ao vivo Vai ser bacana Vamos ver, vamos ver se alguém entra aí, se alguém topa Tem seis pessoas aí agora assistindo Tem seis pessoas assistindo aí, não sei se Se estão querendo Entrar aqui, se quiser entrar aqui para a gente conversar Olá, Roberta! Tudo bom? Fala, Pedro! Elias Rodrigues Aí também estou tirando o Drive CDL Se quer eu conseguir trabalhar sem experiência Consegue? Sem experiência você trabalha, mano Tem oportunidade para todo mundo, todo mundo, todo mundo, tá? Você não precisa ter experiência não Como é que você vai ter experiência se você tirou a CDL agora? Então se você quiser trabalho, tem trabalho demais Me liga aí, me manda uma mensagem no privado Que a gente arruma trabalho aí para quem precisar Tem trabalho demais, 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 demais da conta Experiência se adquire, não tem jeito de comprar experiência não Eu estou aqui na Pensilvânia Cheguei aqui, era três horas da tarde mais ou menos Aí fui tomar meu banho, fui comer E só faço a entrega amanhã A Roberta está falando aí E para a mulher? Para a mulher também Tem um monte de caminhoneira Um monte de caminhoneira aí que dirige Sem problema nenhum O problema é legalização É, tem que estar legal Se não tiver legal, não tem como tirar a CDL não Carteira de motorista é só para quem está legal aqui no país Legal assim, tem que ter no mínimo um visto de trabalho Uma autorização de trabalho Sem autorização de trabalho não tem como Aí infelizmente é Autorização de trabalho ou green card ou cidadania Um dos três tem que ter Vista de estudante não tem jeito Mas tem trabalho para a mulher, para todo mundo Beleza é nós, Elias Tô vendo o pessoal entrando aí O pessoal entrar aí e quiser debater aqui hoje Eu tô pronto Meu nome é pronto Mandinho já volto, vou chamar o Júlio Chama ele aí, vamos ver se ele tem coragem de entrar aqui Não tem nada rapaz Esquerda ou pata não aparece um para entrar aqui Se quiser na hora Savana, gente fina Tudo bem? Tô aqui esperando uns Alguns esquerdopatas entrarem aí Para a gente bater um papo aí Se eles quiserem entrar aqui A gente conversa A Roberta tá perguntando Quanto tempo você está trabalhando Com caminhão Eu tô trabalhando há mais de dois anos Dois anos e... Dois anos, dois anos, praticamente Dois anos e dois meses mais ou menos Tem trabalho para todo mundo Caminhoneiro é o que mais precisa aqui nesse país O que anda mais precisando aqui é caminhoneiro Ó, você vê Eu saí de Kentucky O estado de Kentucky Na cidade de Scottsville Estou indo para Allentown Pensilvânia Eu passei por Kentucky, evidente West Virginia Por Maryland E tô na Pensilvânia agora José Alexandre Fala, meu amigo Pedro Guimarães Quanto faz por mês? Depende, mano Depende do tipo de serviço Que você vai fazer no caminhão Depende do tipo de caminhão Que você vai dirigir Tudo é relativo Mas você não vai fazer pouco dinheiro, não Tá? Pedro Guimarães Pode ser com o vício de turista estendido? Não, não Com o vício de turista não tem jeito Tá? Ou é autorização de trabalho Ou green card Ou ser cidadão americano Tá? Não tem jeito Nenhum outro jeito tem como Não tem como Mas se tirar Se conseguir Tem trabalho demais Demais, demais, demais É só Se alguém Tirou a carteira E não tem como trabalhar Me liga Que a gente arruma trabalho Danilo, meu amigo Pedro Guimarães Eu morei na Flórida E fazia 750 por semana Mas me Mas me dá uma média Depende, brother Não tem como fazer média, não Você vai fazer mais Que 750 por semana Tá? Caminhão Você faz mais Que 750 por semana Fácil Não tem como mudar a média Porque eu não sei O que você vai trabalhar Meu irmão Adi Saudade de você Meu brother Aí é gente fina, viu? Pô, mano Vou te visitar Saudades Gosto de gente verdadeira Como você De falsos Estou arrodeado Saudade de você E sua família Eu também, meu brother Vai me visitar lá, mano Na hora que você quiser A porta, a janela Tá tudo aberto Pra vocês lá Trump to end to end É isso aí, mano Mano, eu tô Aqui na Pensilvânia Savana falando Vida de caminhoneiro Não é fácil É pra macho Com certeza Não é fácil mesmo, não Ficar longe da família Comer mal É triste, viu? Mas graças a Deus Estou conseguindo aí Vambora O Nardo Felipe Olá, meu amigo Sou o Nardo Felipe Cantor Estou em Paris Na França Estive aí em 2006 Tirei carteira De motorista Na época Parabéns pela live Que isso, meu brother Obrigado, mano O cara tá lá em Paris Olha só, rapaz Pedro O Nardo Felipe 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 Eu me casei aqui Com a minha esposa, né E assim eu me legalizei Eu tenho carteira de motorista também Ter a carteira de motorista aqui Não é suficiente Pra dirigir caminhão Tá? Você tem que ser legal no país Tá? E tirar a Cidiel Senão não tem jeito Acabou o jogo 0x0 É isso aí, Savannah Trump Keep America great É É isso aí Contra esses esquerdopatas Esses esquerdopatas Não podem vencer aqui Mais nunca Mas nunca Nunca mais West Virginia O Nardo tá falando Que ele é de Caldas Novas Olha só, rapaz Espertinho Eu dirigi só por 12 anos Quero mais não É, mano Eu gosto Eu gosto de estrada Estrada é comigo mesmo Eu gosto demais da estrada A única coisa ruim É ficar longe da família Mas Mas a gente supera O Raul Fernandes da Vancara Se a vida de caminhoneiro É difícil Imagina a vida De um esquerdopata Universitário Essa vida é dura É triste, cara Mas tá bom Glória a Deus por tudo Deus é bom O tempo todo Tô fazendo aqui o relatório Aqui das coisas Que eu tenho que Entregar pra firma Sinto muito Saudade do caminhão E do barulho Mas não dou conta De viajar mais É, eu gosto Eu gosto Eu gosto do cheiro do diesel É bacana, mano É bacana Quem gosta de dirigir Não tem trabalho melhor Não existe trabalho melhor É muito bom Pra quem gosta de dirigir Agora se a pessoa Não gosta de dirigir Não 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 queira virar caminhoneiro Senão você vai sofrer Porque aqui a gente só dirige Só dirige Dirige, dirige Eu passo mais tempo Aqui nesse cubículo Aqui, ó Aqui tá minha cama Deixa eu virar aqui a câmera Deixa eu virar minha câmera Aqui tá O caminhão Tô assistindo ali Um jogo ali, ó Né? Caminhão aqui Pá Olha o caminhão aí Deixa eu ligar a luz ali De trás Pra vocês poderem ver Olha o tanto de coisa Olha os boné ali, ó Aê, menino Ó Aqui tá minha cama A cama tá aí atrás do Da bandeira Mas é isso aí Vambora Deixa eu pôr aqui de novo Que eu Ficar mostrando bagunça Não dá certo, não Um abraço Um abraço, Adi É Essa banda tá falando Que os universitários lá Os esquerdopatas Eles têm a mami deles Pra dar colinha e mamadeira É Esses esquerdopatas universitários Aí vivem tudo no basement Da casa dos pais Não trabalham Só fica lá Fumando maconha E gritando E gritando apoio Aos demoniocratas do país É a mesma coisinha É a mesma coisa Dos petistas na USP Nas faculdades federais do Brasil É a mesma coisa A mesma coisinha Só não tem aquela zona É bom, eu acho, né Que não tem tanta zona Como tem no Brasil Mas os esquerdopatas universitários É a mesma coisa E ainda tem gente Que diz pra mim Que os demoniocratas Não tem nada a ver com o PT Não, tem não Imagina Hum, tem não Tem não A ideologia é a mesma A agenda é a mesma Os objetivos são os mesmos Tudo que o PT pensa Os demoniocratas pensam A forma de atuar Que é diferente Porque no Brasil É uma zona Aqui ainda tem lei Então A forma de atuar é diferente Só isso Mas é igualzinho O Felipe Neves Fala aí, meu amigo Vou entrar com o processo De green card agora E quero ser caminhoneiro por aqui Moro em Atlanta, na Georgia Faz bem, Felipe O país está precisando De caminhoneiro Faz bem Pega seu green card De forma certa Legal E vamos trabalhar, mano Porque o país está precisando De caminhoneiro Precisando demais De caminhoneiro Hoje é 27 Hoje são 27, né É, acho que é 27 hoje Vai, deixa eu ver Se é 27 aqui Não, hoje é 28 Não, 28 Ok 29 amanhã Ok, 29 Beleza Democratas e PT É a mesma coisa Concordo com você, Savan Só uma pessoa que Quer negar a realidade Ou uma pessoa ignorante Politicamente Que vai falar pra mim Que existe diferença Existe Diferença existe O PT só fala português Os demoniocratas Só falam inglês E um pouquinho de espanhol, né Ai, ai, ai É cada coisa, viu Ai, ai, ai Ah, meu Deus Mas é isso aí Vambora, gente Eu queria que os esquerdopatas Entrassem aí Pra gente bater um papo aqui Quem quisesse entrar aqui Ao vivo Aqui no Na live Eu posso convidar as pessoas As pessoas entrarem aqui Pra gente bater um papo Pra gente É Conversar aí Eu acho que a galera ia gostar Acho que ia ter muita Ia ter gente aí Que ia gostar demais Tem um amigo meu João Paulo Que faz parte aqui Do grupo também Que ele falou De chamar as pessoas Pra fazer debate com você Então eu falei Rapaz, mas Chamar ou chamar Não aparece ninguém, cara Esses esquerdopatas Eles se escondem Eles se escondem Atrás de perfis falsos E aqui nesse grupo Aqui tá uma pancada Um monte Um monte de Natan Um monte de Júlio Um monte de Robert Um monte de Eduardo De não sei o que Um monte de nome Sabe Um monte de nome aí Tudo Tudo falso Tudo perfil falso Só fica Sabe Teclando lá Xingando e tal Te ameaçando E papapá Falando as neiras de você Na hora que eu chamo Vamos 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 debater aqui Ao vivo e a cores Vamos mostrar aqui Nossas opiniões Não aparece um Você sabe por quê? Porque eu acho que esse pessoal Tudo é uma pessoa só Mas Tá bom Tá bom É o perfil deles É o jeito dos esquerdopatas Existirem Né Mas é Tá bom Raul Fernandes Tá falando Brasileiros Confundir democracia Com democratas Você tem que dar Aulas pra eles É o que eu pretendo É o que eu pretendo Eu tô pensando Logo, logo De abrir uma De abrir uma escola De política Americana No centro de Marieta Só pra brasileiro Só pra brasileiro Entendeu? Só pra imigrante Eu vou chamar até uns mexicanos Pessoal Só pra dar aula pra esse pessoal Porque Meu Deus do céu O cara sai do México Ele elege um comunista Lá que o presidente do México É um comunista Ele sai de lá Porque o país É uma porcaria Né Põe o comunista no poder Não aguenta Aí Vem pra cá Ao invés de apoiar a direita Porque Bom Se a esquerda não deu certo No meu país Se a esquerda detonou O meu país Eu vou votar na direita aqui Porque eu não posso Esse país aqui arrebentar também Não O cara vem pra cá E quer Apoiar a esquerda É assim É o cúmulo da idiotice O cúmulo da idiotice É você Votar Em um partido No seu país Aquele partido Acabar com a sua vida Naquele país Você sai daquele país Vai pra outro país E vota no mesmo partido Com a mesma ideologia Do partido Que tinha no seu país Isso é o cúmulo da idiotice É o cúmulo da idiotice Não tem outra Não tem outra É triste É triste Mas isso aí que o Raul falou É uma coisa É uma coisa verdadeira mesmo Que Muita gente confunde Democracia com democratas Não meu amigo Não tem nada a ver não Tem nada a ver não Nada a ver Só o nome Pode até parecer Mas tem nada a ver Democracia é uma coisa Demoniocratas são outras É Outras coisas Não confunde não Tem nada a ver Uma coisa com a outra não É a mesma coisa Se você confundir Que partido dos trabalhadores É formado de trabalhadores Não É só de vagabundos Tá Então quando você vê aqui Democratas Não tem nada de democrata É tudo comunista Tudo comunista Tudo socialista O que eles querem É implantar o socialismo Aqui nesse país E acabar com o capitalismo Acabar com o conservadorismo Acabar com as bases Desse país Com a base Com a base Que esse país aqui Foi formada Foi formado Entendeu? Porque você pega Os demoniocratas De antigamente Todos eles eram capitalistas Eram conservadores Mas aí você pega Ali da década de 80 Pra cá É Foi de Kennedy pra cá Viraram tudo Esquerdopatas Doentes Liberais Sabe Progressistas Globalistas Comunistas É isso que virou Você pega o Kennedy Que era um democrata Né? O cara hoje Se ele estivesse vivo Ele não estaria no partido democrata Ele não estaria Certeza absoluta Porque ele ia falar Peraí Tudo aquilo que eu defendia Tudo aquilo que eu lutei Ué Não é Não é o partido Que eu tô Que eu tô hoje não Eu vou sair daqui No mínimo No mínimo Ele seria um Ele seria um independente Tá? Porque democrata Ele jamais seria Jamais seria Então assim É Você pega O partido democrata Ali da década de 80 pra cá Meu Deus do céu É o PT Assim Escrito Escrito E eu digo mais É muito mais perigoso Do que o PT Tá? Muito mais perigoso Do que o PT Se o partido demoniocrata Tomar Tomar esse poder Aqui desse país Aqui novamente Eu falo Não vai pra você Eu temo muito O que vai acontecer com o mundo E eu sei Como cristão Que as coisas vão É Não vão ficar boas Mas Eu acho que vai tudo começar Com o demoniocrata No poder aqui Que aí o negócio Vai perder mesmo O Obama Que é o capeta Ele é o coach do capeta O capeta existe Que é o mal O capeta tem um coach Que é um treinador O treinador do capeta É o Obama Tá? Então O Obama Ele só deu o ponto Só deu o início Pra toda essa Toda essa Essa coisa diabólica Que entrou aqui nesse país Né? E agora Se entrar um demoniocrata De novo Meu amigo O negócio vai feder E se você é cristão E se você é cristão E você conhece um pouquinho Não precisa ser muito não Um pouquinho assim De Bíblia Você sabe do que eu estou dizendo A Savannah falando Que ele foi o último Democrata decente Foi o último Foi o último De lá pra cá De lá pra cá Só foi Demoniocratas Antes era democratas De lá pra cá Viraram demoniocratas Demônio Demoniocratas É isso que eles viraram Não tenha dúvida Do que eu estou falando Gente Não tenho dúvida Peguem Eu fico assim de cara O pessoal defende O demoniocrata O brasileiro Ele defende o demoniocrata Ele não entende nada De política nem do Brasil Imagina da política americana Aí ele defende O partido demoniocrata Porque ele liga a televisão Ele liga a Globo Aí a Globo Tá lá falando assim Ó não O partido democrata É muito maravilhoso O partido democrata Ama os imigrantes O partido democrata Ele quer legalizar Os coitadinhos Dos imigrantes Aí o idiota Acredita na Globo Só que quando a Globo Fala coisa do Bolsonaro Ele não acredita não Mas aí fala do Trump Ele acredita É assim É umas incoerências E aí eu faço uma pergunta Hoje A casa dos deputados Aqui Americana É É A maioria São de demoniocratas Tem várias raças Inclusive imigrante É assim É Aí chama o Trump De racista Xinga o Trump Fala que o Trump Tá perseguindo imigrantes Mas eles não fazem nada E eles tem maioria na casa Por que que eles não fazem nada? Vocês já pararam pra pensar nisso? Não né? Vocês esperam que a Globo Vocês tão esperando que o William Bonner Fale isso pra vocês Né? Mas não vai falar não Porque a Globo Ela Ela é esquerdopata Ela com o partido demoniocrata É assim ó Tá? É a mesma CNN É a mesma coisa Então o brasileiro Ela fica esperando Que a Globo Diga pra ele O que que tá acontecendo E tudo mais Aí a Globo Pinta o Trump Como um cara Um demônio Aí o brasileiro acredita Mas ele nem sabe Nem sabe o que que tá acontecendo Ele só vê Ai o Trump Tá matando as criancinhas Da fronteira Igual o idiota O idiota que tava defendendo O Obama Esses dias agora No grupo Disse que o Que o Trump Tá matando crianças Na fronteira Rapaz Eu vou te falar um negócio A gente tem que rir A gente tem que rir Com os negócios desses É cada absurdo Que não dá pra entender não Não dá pra entender O cara falou assim Você é contra o aborto Mas é a favor das criancinhas Que estão morrendo Na fronteira Mas peraí Peraí É o Trump que tá colocando As criancinhas lá Ou são os pais irresponsáveis Irresponsáveis Os babacas Dos pais que não tem amor Pelos filhos Que trazem as crianças Pra atravessar Atravessar o deserto E as crianças morrem Aí a culpa é do Trump O que que o Trump Tem a ver com isso? Me diz Isso acontecia também Durante o governo Obama E quem falava alguma coisa? Ninguém falava nada E aí? Então assim É cada babaquice É cada coisa O Obama foi a maior tragédia Para esse país Foi? Com certeza Olha A desgraça que foi O governo Obama Que durante oito anos Vão levar gerações Gerações Pra ser consertado Gerações É questão da mentalidade É a questão da mentalidade Vai levar muito tempo Pra desfazer Do que foi feito É triste É triste Não O pior é ver cristão Defendendo o Obama Meu Deus do céu Eu fico assim de cara Eu fico Eu fico assustado O cara coloca banheiro de gênero Pra criança Gente Você que é pai Você que é mãe Você que é mãe Você que é tio Você que é avó Vô Cara, uma criança Uma criança Sei lá, velho Uma criança Ela não tem Ela não tem É Cara, ela não entende O que é sexo Ela acha que o piu-piu dela É só fazer xixi Aí vem um capeta Um demônio Um coach do diabo Coloca banheiro de gênero Para crianças Em escolas de criança Vocês estão de brincadeira É um negócio assim Que não dá pra entender Não, não Não consigo entender O negócio dele Como que um cristão Defende um cara desse É triste É triste, viu Mas é tudo em troca De um documento O que o cara quer É um documento Um documento Ele vende a vida dele Por um documento Vende filho Vende Vende tudo Por um documento Se puder vender filho Se alguém comprar os filhos Eles vendem os filhos Por causa de um documento É Tá achando que exageram Exageram Quantos em Marieta Você conhece aí Que estão vendendo casamento Que separa da mulher Entre aspas Para casar com a outra Que separa com o outro Que casa com o outro Aquela putaria Tudo por causa de um documento Ah Ah, se eu pudesse falar Menino Hum Deixa pra lá É triste É triste Pessoa levar Levar as coisas Na brincadeira desse jeito Deixa eu tirar essa porcaria Aqui da Da CNN Meu Deus do céu Isso aqui é o capeta Esse é o capeta Entrando na sua casa Se você tiver CNN aí Vou colocar aqui na Fox News Que é a melhorzinha Por causa disso Uma criança foi estuprada No banheiro do Target Pois é Savana Sabe o que eu acho interessante Você lembra quando Você lembra quando o Target Estava um tempo atrás Colocando banheiro Banheiro de gênero No 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 supermercado deles Na loja deles Houve uma Uma Como é que fala Fugiu o nome aqui agora Um Rapaz Um protesto Não, não um protesto É um Quando você não compra lá Esqueci o nome Ô Jesus Como é que é Ah Deu branco Deu branco Eu sei que o pessoal Fez a campanha aí Pra poder Boicote Boicote Né Fizeram um boicote E tal Foi uma Uma onda no Facebook Todo mundo fala Não compra no Target Não compra Porque eles colocaram Banheiro de gênero No Target E tal, 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 tal E beleza Não vamos comprar E tal Eu sei que Saiu até uma notícia Não sei se é verdadeira Mas saiu a notícia De que o Target Perdeu alguns Alguns milhões de dólares Com esse boicote E tal Passou um tempinho Boicote É isso aí, Savana Passou um tempinho O Obama coloca Banheiro de gênero Para crianças Em escolas De crianças E a galera Ó Caladinha Você viu aí Os Os Painacas Né Os painacas Que não são pais São painacas Caladinhos Caladinhos Ah não, não O Target não pode não Mas o Obama O queridinho da Globo Aquele que disse Que vai me dar um documento Que ele me ama Eu sinceramente Eu acho que o imigrante O imigrante Quando ele chega aqui nesse país Ele fica assim ó Se aparecer o capeta 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 O capeta mesmo O capeta aparece e fala assim Eu amo vocês imigrantes Eu amo vocês Eu vou dar documento Para vocês imigrantes Eu amo vocês Eu vou fazer de tudo Para dar documento Para vocês Os imigrantes Um outro dia Começam a colocar Poster do capeta No quarto Faz bichinho de pelúcia Do capeta E dorme com ele Amam Começam a amar Idolatrar o capeta Por quê? Porque disse que vai dar um documento Assim aconteceu durante oito anos Do governo Obama O cara não fez nada Nada Muito pelo contrário Se tornou o presidente Que mais deportou na história Mais deportou na história E continua sendo idolatrado Pelos imigrantes Isso que eu chamo de carência É isso que eu chamo de carência Porque não tem lógica não Isso é carência Isso é carência Isso é aquele povo Que vende a alma Para o capeta Esse pessoal tem preço Se você chegar com grana Você compra a vida dessa pessoa Certeza, certeza, absoluta Certeza Eu não falo dos ignorantes Porque tem muita gente Que é ignorante Que não entende Tá? Tem muita gente que tá Assim Política pra ele é É Não sabe nem o que é política O cara não entende nada Agora Tem aqueles que entendem E se vendem pra bandido Dessa forma Esse pessoal tem preço Se você chegar com dinheiro Você compra essa pessoa Na hora Na hora Na hora Na hora Essas pessoas tem preço Você pode ter certeza É triste Não mete o pau no Lula Mete o pau no Lula Mas aqui Idolata o Obama Por quê? Ah não É porque ele disse que me ama É triste É triste O negócio não é brinquedo não O negócio não é brinquedo não Quem quiser debater aí Quem quiser entrar aqui ao vivo Pra gente conversar Entendeu? Se você não concorda comigo Você fala assim Eu não concordo com nada disso Você tá falando Se quiser eu coloco você aqui agora É só falar aí pra mim A gente inclui você aqui na conversa E vai ser bacana Vamos ver o que você tem pra falar E vamos ver o que eu tenho pra falar E a gente Às vezes você vai dizer Você vai provar Que eu não tenho razão Entendeu? E aí Beleza Eu dou o braço a torcer É simples Mas cadê esses esquerdopatas? Cadê eles? Não aparecem Muitos não entendem o que o Trump fala nos rallies Porque não entendem inglês E se baseiam na Globo? É, é verdade É verdade Mas O cara não Olha, tem muitas fontes Em português Que o cara pode se informar E saber da verdade Mas não Ele prefere Escutar a Globo Ele prefere escutar O amiguinho esquerdopata dele É É indesculpável Não tem desculpa Eu entendo isso aí que você tá falando Eu concordo e tal Mas É triste Aqui, ó Esse é o nosso país É esse país aqui que nós temos que honrar Honrar Esquecer Brasil Brasil, ó Eu não tô lá Você não vive lá Então, ó Deixa pra lá Tem que honrar esse país aqui, ó Esse é o nosso país Red, white and blue Essa é a nossa bandeira Esse é um dos problemas do brasileiro Se você não me acompanha no YouTube Por favor, entre lá Procure lá Nandinho Oliveira O canal do Nandinho Oliveira Tem vídeos lá Que eu falo sobre caminhoneiros Sobre a vida de caminhoneiros Sobre política Sobre várias coisas Não vai ser tudo que você vai concordar Você pode ter certeza Vai ter um monte de coisa Que você não vai concordar Eu faço esse canal Pra falar o que eu penso Não é pra te agradar Se fosse pra te agradar Eu não Eu não ia fazer canal nenhum Eu não faço canal Pra poder falar o que eu penso Tem coisa que vai concordar Tem coisa que vocês não vão concordar Não vão concordar Mas bola Bola pra frente Deixa eu mostrar aqui O meu canal aqui pra vocês É só que vocês não vão concordar E aí pessoal, esse é o meu canal no YouTube Eu sei que aparece ao contrário aí Porque a live sempre mostra o contrário Mas esse é o meu canal no YouTube Tem vários vídeos, tem dicas Tem vários vídeos aí Se vocês quiserem entrar Beleza, nós estamos lá hoje Nós estamos com 22 mil 22 mil inscritos Seja bem-vindo aí